Música Minha mulher, o seguinte, eu sou orgulhoso e meu amor Ela foi escutou pra mim e tudo que eu quero ser pra ela Minha mulher, o seguinte, eu sou orgulhoso e meu amor Ela foi escutou pra mim e tudo que eu quero ser pra ela Minha mulher, o seguinte, eu sou orgulhoso e meu amor Ela foi escutou pra mim e tudo que eu quero ser pra ela Minha mulher, a minha mulher já viu Deixa eu dar的, deixa eu tirar Os mentiros me abandonaram A gente vai ter essa festa com a gente aqui, tem muita gente aí, tem pessoas sentadas, e a gente vai ter todos os resultados, né? Eu quero falar com a gente, né? O que é mais legal? Vou trazer o nosso meio com a França, e é uma conversa plana, né? Eu vou receber o seu violeiro, o que ele já me quis, que eu vou fazer uma boa novidade agora, Valeu, Zanetão! Festa da Costela! Beleza, Montemor!